E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no versículo 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Glória a Deus. Tem um trecho ali de uma canção, que ela diz assim, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Enquanto é distribuído os elementos para os presbíteros, eu solicito à igreja este cântico. Mesmo em a capela, tá? Vamos cantar? Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Nós declaramos com este ato simbólico que temos a nossa comunhão declarada no conselho desta igreja, no presbitério, no Supremo Conselho e também em todas as igrejas no nível internacional, aonde se recebe a comunhão do nosso Senhor, sendo reconhecidos como autoridade diante dos filhos de Deus espalhados por toda a terra. podeis participar. Mais uma vez, sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Aplauda o Senhor. Aplausos.